Música Sejam muito bem-vindos à disciplina de tradução e interpretação comunitária em eventos. Meu nome é Josiane e eu estou muito feliz por trabalhar essa disciplina e dividir um pouco das minhas experiências com vocês. Um detalhe importante nessa disciplina é que o nosso caderno didático, na verdade, é composto por alguns artigos que nos ajudarão na discussão teórica do conteúdo. No entanto, nossas videoaulas acrescentarão várias dicas e orientações práticas baseadas na minha experiência de mais de 10 anos como intérprete comunitário em eventos. Por isso, estejam atentos e façam anotações sempre que considerarem necessário. Convido a todos a saírem de suas zonas de conforto e explorarem os diversos contextos em que usamos a Libras e utilizarem das suas várias modalidades de tradução e interpretação. Para isso, faremos atividades práticas direcionadas por mim e com o apoio dos tutores para desenvolvermos ao máximo nossas habilidades tradutórias. Contem comigo sempre que precisarem. Na aula de hoje, apresentaremos alguns fundamentos que envolvem a profissão do intérprete de Libras, situações vivenciadas por intérpretes comunitários em eventos e algumas regras do código de ética dos intérpretes que direcionam sua prática, além de reflexões sobre a formação necessária para esse profissional. Abertura Para começar, devemos entender que o processo de comunicação se dá através de A. Uma fonte geradora ou emissor de informação B. Um canal de transmissão, meio pelo qual a mensagem trafega antes de chegar ao destino C. Um destinatário ou receptor da mensagem, além das condições semânticas construídas no contexto. Na figura apresentada, percebemos que quando a língua fonte, utilizada pelo emissor da mensagem, é diferente da língua-alvo, utilizada pelo receptor da mensagem, o canal de transmissão deve agregar um elemento que fará com que a mensagem seja entendida pelo receptor. Caso contrário, o processo de comunicação seria impossibilitado de ocorrer, pois não atingiria o seu objetivo principal, que é o acesso à mensagem pelo receptor. O Carlos Henrique Rodrigues, no seu artigo da Interpretação Comunitária à Interpretação de Conferência, Desafios para a Formação de Intérpretes de Língua de Sinais, se propôs a explicitar, com base nos estudos da tradução e interpretação e da tradução em língua de sinais, reflexões acerca de diversas questões que permeiam o atual processo de formação de intérpretes de línguas de sinais em relação às peculiaridades de sua atuação. Faremos um estudo desse artigo, refletindo os principais pontos destacados pelo autor e acrescentando nossas contribuições. O autor relata que a formação de intérpretes de língua de sinais no Brasil ainda é feita de forma incipiente se comparada a alguns outros países. Os cursos de nível técnico e superior são poucos, talvez devido ao limitado número de profissionais com habilitação para trabalharem na formação desses profissionais. Alguns cursos livres organizaram-se com base em puro treinamento e prática, com vistas à automatização desses profissionais. Já outros se fundamentaram com base no ensino e na reflexão sobre o processo de interpretação, lançando mão principalmente dos princípios teóricos e conceituais, visando a conscientização dos intérpretes de línguas. Enquanto determinados cursos voltam-se para tipos específicos de interpretação, tais como a interpretação religiosa e ou a interpretação educacional, por exemplo, outros buscam tratar o processo de translado do texto em si sem considerar os aspectos situacionais relacionados a ele. Há ainda os cursos que buscam oferecer conhecimentos acerca da especificidade de cada um dos possíveis campos de atuação do intérprete de Libras. Nesse sentido, tais cursos acreditam proporcionar habilidades e conhecimentos gerais necessários ao intérprete de Libras. Todavia, é importante destacar que os conhecimentos específicos aos diversos tipos de interpretação são bem amplos e nem sempre é possível abordá-los rápida e sinteticamente. Sendo assim, essa disciplina não pretende esgotar o tema, mas propor reflexões e estratégias para aperfeiçoamento dos intérpretes de Libras que estamos formando. Tal perspectiva nos conduz para além dos aspectos específicos da competência do intérprete de Libras, fazendo com que questionemos se tal profissional seria um especialista, formando-se para atuar em um campo específico da sociedade ou do conhecimento, ou um generalista, formando-se para atuar em qualquer campo da sociedade ou do conhecimento, visto que lidar com a diversidade do público é um requisito que não há como alterar. É fato que os intérpretes de conferência atuam em eventos diferentes com assuntos distintos, sendo que alguns são especialistas, já que o conhecimento específico da área que está sendo abordada interfere na atuação. Nesse contexto, é importante perceber a complexidade que envolve o processo de tradução e interpretação de Libras para a língua portuguesa e vice-versa. A partir de agora, para sermos econômicos, trataremos esses profissionais simplesmente como intérpretes de Libras. Além disso, consideraremos como tradução o processo de transpor uma mensagem de uma língua fonte para uma língua-alvo, utilizando alguma forma de registro, seja ela escrita, filmada, por exemplo. E interpretação como sendo um processo similar, mas que não ocorre registro. Sendo assim, podemos destacar algumas formas de interpretação, como a consecutiva, na qual o interlocutor fala toda a mensagem e o intérprete realiza a interpretação logo em seguida. Outra que podemos citar é a simultânea, em que o intérprete realiza a interpretação quase que ao mesmo tempo em que o interlocutor emite a mensagem. Essa última é muito comum em variados contextos em que há a interpretação de línguas de sinais, já que elas não sobrepõem a mensagem oral. Vamos apresentar agora um quadro com as principais características que diferenciam o trabalho dos tradutores e dos intérpretes. Obrigado. Tradutores Podem checar seu trabalho consigo mesmo ou com um assistente de tradução, pois tem o texto permanentemente à sua disposição. Podem reportar constantemente ao texto-fonte para traduzir, tendo a opção de poder retornar as partes já traduzidas em qualquer tempo, pois o texto e a tradução são escritas. Podem se adiantar no texto para resolver antecipadamente problemas de gênero no pronome de uma dada língua. Podem fazer uso de materiais como dicionários, diversos, revendo a tradução, constantemente fazendo correções. Não são pressionados pelo tempo na busca do sentido linguístico para a equivalência da mensagem. Dificilmente ou nunca encontram-se com o autor do texto-fonte para dirimir dúvidas de qualquer tipo. Podem-se com o autor do texto-fonte para dar sem dúvidas. Discutimos por ter acesso ao texto-fonte de dirifer e do texto-fonte para saber muito a qual a domina. Podem fazer uso deéstes, pedirem-se com o autor. Quem está o autor do texto-fonte para dirimir dúvidas de tal desse tipo. A verdadeira, deslizando-se com o autor do texto-fonte para ver o autor. É o autor do texto-fonte do texto, Fez do texto-fonte para saber o autor da luz e corredir. Intérpretes Tomam decisões mais rápidas em relação ao significado do texto Sem, às vezes, saber a intenção do autor ou o significado antecipadamente Tem a opção de perguntar diretamente à fonte Quando imagina que cometeu erros ou quer esclarecer uma informação antecipadamente Não podem voltar atrás em partes do discurso e raramente podem incorporar feedback de outros Ou rever o trabalho antes do conhecimento público Não podem fazer uso de materiais como dicionários São limitados pelo fator tempo na busca pelo sentido equivalente da mensagem E ao serem pressionados pelo tempo, deixam em segundo plano a escolha linguística em favor do sentido Uma questão que emana desse contexto é a diversidade do público atendido Em situações em que existe uma certa proximidade entre o público surdo e o intérprete de Libras Além da oportunidade, no momento, é interessante que o intérprete bata um papo prévio com seu público Para perceber o nível linguístico dos sujeitos Isso nem sempre é possível e às vezes o intérprete deve informar a ambas as partes Da dificuldade de comunicação e possível desentendimento Exemplificando isso através de uma experiência Certa vez fui intimada a interpretar um depoimento de uma vítima surda Que relatava casos de roubo de outro surdo em sua residência Como eu não conhecia a vítima, nem tão pouco tive a oportunidade de conversar com ele antes do depoimento Tive que informar a escrivã durante os relatos que se tratava de um senhor surdo de idade elevada E que costumava utilizar sinais domésticos E que, por isso, estava tendo certa dificuldade em compreendê-lo na sua totalidade Percebemos com isso que são várias as situações em que o intérprete deve atuar E, acima de tudo, ser ético e responsável nas suas decisões Podendo, inclusive, recusar um trabalho se achar necessário Uma situação diferente vivenciei em sala de aula como intérprete educacional Trabalhava com uma turma de seis alunos surdos incluídos em uma sala com mais de 30 ouvintes Ao me aproximar desse público, percebi que um surdo não tinha a mesma proficiência e desenvoltura na Libras que os demais Estava disposta a não fazer uma situação diferente Não prejudicar a interpretação, talvez comprometendo o desempenho dos cinco restantes Em função desse aluno Por isso, informei aos professores da turma da situação Que passaram a trabalhar as dificuldades do aluno, cada um como achava mais adequado Nesse caso, o intérprete, por estar atuando no contexto educacional Deve ter compromisso e ser corresponsável pelo processo de ensino-aprendizagem Assim, estar em diálogo constante com os professores é fundamental para estabelecer uma relação de confiança E uma parceria interessante para viabilizar a educação inclusiva Podemos perceber que os vários contextos em que atua o intérprete de Libras Tem suas especificidades, além de um vocabulário específico e muitas vezes desconhecido para o intérprete Muitos são os casos em que o intérprete não está preparado e ainda assim assume determinada demanda que lhe é dada Um exemplo típico é o da interpretação de uma palestra sobre um tema No qual o intérprete não tenha conhecimento, não tenha tido contato algum com o palestrante Ou os slides que seriam utilizados Nesse caso, e claro, é uma decisão pessoal, eu não aceitaria realizar o trabalho Voltando ao artigo, verificamos os variados contextos nos quais atuam os intérpretes de Libras Comunitários O termo comunitário se refere aos serviços prestados na sociedade a uma pequena parcela da população No caso, uma minoria linguística A interpretação comunitária pode ocorrer no hospital, numa audiência judicial, num debate para prefeito, numa escola, etc É evidente que a grande diversidade de atuação dos intérpretes de Libras na atualidade Relaciona-se com o caráter comunitário presente nos primórdios de sua Constituição Vários autores apontam o fato de que os primeiros intérpretes de Libras eram familiares, vizinhos e amigos dos surdos Ou se ligavam a eles por motivos religiosos Algumas regras gerais são utilizadas e compõem o que chamamos de código de ética dos intérpretes Podemos citar algumas delas que são interessantes para a atuação de intérpretes comunitários 1. O intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional Ele guardará informações confidenciais e não poderá atrair confidências as quais foram confiadas a ele 2. O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação Evitando interferências e opiniões próprias A menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo 3. O intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente e de equilíbrio emocional O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade Sempre transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante Ele deve lembrar dos limites de sua função e não ir além de sua responsabilidade 4. O intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas Procurando a assistência de outros intérpretes e ou profissionais quando necessário Especialmente em palestras técnicas 4. O intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas 5. O intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir Sem adereços, mantendo a dignidade da profissão e não chamando a atenção indevida para si mesmo Durante o exercício da função 6. O intérprete jamais deve encorajar pessoas surdas a buscarem decisões legais ou outras em seu favor 7. O intérprete deve considerar os diversos níveis da língua brasileira de sinais, bem como da língua portuguesa 8. O intérprete deve serucionais 8. Em casos legais, o intérprete deve informar à autoridade qual o nível de comunicação da pessoa envolvida, informando quando a interpretação literal não é possível e o intérprete, então, terá que parafrasear de modo claro o que está sendo dito à pessoa surda e o que ela está dizendo à autoridade. 9. O intérprete deve procurar manter a dignidade, o respeito e a pureza das línguas envolvidas. Ele deve estar pronto para aprender e aceitar novos sinais, se isso for necessário para o entendimento. 10. O intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 10. O intérprete deve esforçar-se para reconhecer os vários tipos de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 10. O intérprete deve ser um tipo de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 11. O intérprete deve ser um tipo de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 11. O intérprete deve ser um tipo de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 12. O intérprete deve ser um tipo de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 12. O intérprete deve ser um tipo de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. 12. O intérprete deve ser um tipo de assistência ao surdo e fazer o melhor para atender às suas necessidades particulares. Entretanto, esse aspecto se esbarra em uma questão levantada por Isham em 1998 Quando disse que o crescente afastamento dos novos intérpretes de Libras Da convivência com a comunidade surda Fato que restringe o conhecimento da língua de sinais a cursos Fazendo com que cada vez mais os intérpretes de Libras Usem uma forma sinalizada da língua oral Em detrimento da língua de sinais Segundo Isham, isso tem feito com que os surdos se adaptem ao intérprete Mais do que o intérprete à cultura surda Nesse sentido, pode-se afirmar que se faz essencial a formação do intérprete de Libras A convivência real com a comunidade surda Como campo de prática e consolidação do aprendizado Espero que continue essa reflexão de forma pessoal E compartilhe nos fóruns da disciplina Em breve nos encontraremos para mais uma aula Por hoje ficamos por aqui Que Deus os abençoe e até a próxima Obrigado por assistir